Olá, muito boa noite. Pois hoje vamos falar sobre as dúvidas mais frequentes sobre aposentadoria. Recentemente, milhares de aposentados foram às ruas protestar pelo reajuste dos seus vencimentos. O que significa o fator previdenciário? Conosco está a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a advogada Jane Bervanger. No começo do programa, a gente ressalta que você que está nos assistindo, você pode participar através da nossa página no Facebook, facebook.com.br cidadania.tv. Ou então fale conosco, fale com a nossa produção através do 3230 1530. Doutora Jane, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Doutora Jane, esses aposentados que foram protestar na semana passada, muito em função dos seus vencimentos, que foram perdendo o poder aquisitivo. Por que ocorreu isso? Como explicar isso? Bom, então tem uma primeira perda que ocorre com o fator previdenciário. Então, por exemplo, uma pessoa que ao longo da sua vida contribuiu sobre dois mil reais na média das suas contribuições, que tem 55 anos de idade, homem e 35 anos de contribuição, ela vai ter uma perda de quase 30%. Então, ela já começa aposentada perdendo um valor. A perda posterior, ela é uma perda, não é exatamente uma perda de valor, porque se calcula, quando se calcula em número de salários, na verdade, a pessoa perde o número de salários. Ela vai se defazando em relação ao salário mínimo. Então, parece um achatamento. Se a inflação realmente corresponde à realidade, na verdade, não haveria um achatamento, um achatamento em número de salários. Mas dá uma impressão para a pessoa, assim, poxa, mas eu contribuía sobre um valor maior e agora eu estou quase no salário mínimo. Então, isso realmente é revolta. O que eu vejo que é mais grave é realmente o fator previdenciário, que foi o principal ponto de debate desses protestos da semana passada. Mas há alguma perspectiva do fator previdenciário ser substituído por algum outro mecanismo ou cair por completo? Bom, cair por completo algum mecanismo desses acho mais difícil. No ano passado, se chegou muito perto de um acordo entre o governo e as centrais sindicais, na chamada fórmula 85-95. O que seria essa fórmula? A pessoa, então, somando a idade mais o tempo de contribuição, uma mulher, por exemplo, 55 anos de idade mais 30 de contribuição, 85. Homem, 60 anos de idade mais 30 de contribuição, 35 de contribuição, 95. Chegando a essa fórmula, não teria fator previdenciário. Continuaria havendo para quem ficasse abaixo disso. Quando as centrais sindicais concordaram com essa fórmula, o governo voltou atrás e já não quis mais. Então, a gente percebeu que, na verdade, foi apenas um jogo ensaiado para tentar fazer com que a população acreditasse numa proposta alternativa, que quando foi para fechar essa proposta, efetivamente, infelizmente, não funcionou. Mas não é necessário, por exemplo, se não ocorrer nada, eu queria ouvir a sua opinião agora, tem uma corrente de pensadores que dizem que se o fator previdenciário cair e se nada for colocado no seu lugar, pode estourar a previdência daqui a algum tempo. A senhora acredita nisso? O estourar a previdência é uma conversa um pouco antiga, que gira em torno do tal do déficit da previdência social. O primeiro problema do déficit da previdência social é de que não existe um déficit. A Constituição Federal trata a previdência dentro da seguridade social. E dentro da seguridade nós temos contribuições que são criadas, arrecadadas, com a finalidade de cobrir saúde, previdência e assistência. Se for respeitada a Constituição, na verdade, não falta recursos, sobra recursos. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto é que hoje já dois terços dos benefícios da previdência social são de salário mínimo. Então, eles não são afetados mais por fator ou por outras questões relacionadas ao déficit. E me parece que é um discurso que não fecha e o próprio governo tem falado que o fator previdenciário não deveria existir. Enfim, mas na hora de levar adiante não acontece o fim do fator ou outra fórmula que o substitua. O fator não é uma forma de controle para as pessoas não se aposentarem cedo? O brasileiro se aposenta muito cedo, na sua opinião? Era para isso. Quer dizer, a intenção do governo à época ou a informação dada, a motivação, a justificativa foi para que as pessoas não se aposentassem cedo. Não acho que as pessoas se aposentem cedo porque chegando nessa faixa etária dos 52, 54, a grande maioria dos trabalhadores brasileiros vai reduzindo o seu poder aquisitivo. Então, ele acaba se aposentando para não ganhar ainda menos. Então, por isso que as pessoas se aposentam mais cedo. E por isso, a gente comparar o Brasil com outros países é meio delicado. Porque na Europa média é 67 anos, enquanto aqui é 60 e 65 por idade, é isso? Exatamente. Aqui por idade é 60, 65. Mas lá as pessoas continuam crescendo, ou seja, as pessoas continuam tendo a sua experiência valorizada, o poder aquisitivo. Aqui não. Chegando nos 53, mais ou menos, vai reduzindo. Então, isso faz com que a pessoa busque uma aposentadoria mais cedo, em geral, para não perder ainda mais a sua remuneração. É complicado. E muitas pessoas, é uma característica também do brasileiro, de começar a trabalhar mais cedo, o que não ocorre nesses países. Que as pessoas começam a trabalhar depois dos 25, 30 anos, não sei, ou contribuir. É, então assim, nós temos... E aí, a tristeza do fator previdenciário é que ele atinge mais as pessoas justamente mais pobres. Porque a pessoa que começa a trabalhar aos 16 anos, ou 18, e trabalha 35 anos, ela vai pegar o fator previdenciário com muito mais força, ou seja, ela vai ter uma perda do benefício maior do que alguém que começa a trabalhar aos 25 e trabalha 35 anos. Então, veja, aquela pessoa que trabalhou mais cedo, já foi mais prejudicada pela vida, eu diria, não teve oportunidade, geralmente não pôde estudar, essa pessoa justamente vai receber um benefício menor do que o outro que pôde se dar ao direito de começar a trabalhar mais tarde. Certo. Mas e assim, nós temos uma população que está envelhecendo. Como é que se pensa, como é que se calcula isso? Eu sempre penso assim, num futuro, daqui a uns 10, 12 anos, aquela geração, o baby boom, que foi a mané dos anos 60, 70, são as pessoas que estão envelhecendo. E tem, a previdência vai poder dar conta, na sua opinião? É, uma parte do financiamento da previdência social vem da tributação, que são as contribuições sociais. Veja que tanto deve dar conta que hoje 20% das contribuições sociais são oficialmente desviados para outras finalidades. Se não fosse desviado, não teria problema nenhum. Quer dizer, assim já não tem, porque há uma sobra de orçamento da Seguridade Social à base de mais ou menos 60 bilhões por ano. Se não fosse desviado, se não fossem desviados os 20%, teria uma sobra ainda maior. Sim, que pudesse investir realmente em reverter, em voltar, em talvez outros benefícios dessa população. Eu acho que uma outra coisa interessante, assim, poderia reverter, por exemplo, em saúde, que as pessoas então pudessem ter mais condições nesse fim, e não se afastar do trabalho para ter que fazer tratamento médico. Então, quer dizer, teria que ser usado nesse bem-estar social, saúde, previdência e assistência. E a questão das pensionistas também, que também, dos pensionistas, né, as pessoas que são pensionistas, também tem um impacto nesses cálculos? É, hoje o governo fala... E também perde muito do salário, né? Também perde. A mesma perda, a mesma proporção, ocorre da mesma forma, se o segurado que morreu estava aposentado. Se ele não estava aposentado, não há essa perda, porque aí o valor do benefício é a aposentadoria por invalidez a que o segurado teria direito. E essa não tem fator previdenciário. Então, até a gente já tem um problema ali da isonomia, né? O pensionista de aposentado por tempo de contribuição, em princípio, vai receber menos do que o pensionista de... Que não está aposentado ainda. Mesmo que aquele... Ou seja, se o marido ou a esposa... Tiver aposentado... Tiver aposentado... Esse valor transfere. Ela transfere igual. Transfere igual. Mas ali já houve uma perda. Certo. Certo? Se não estava aposentado, faça uma média das contribuições e esse vai ser o valor. Não tem fator previdenciário. Então, e é uma coisa de novo estranha, porque justamente aquela pessoa que já está aposentada, geralmente vai gerar uma pensão por menos tempo do que aquele que não está aposentado. Então, parece uma coisa contraditória, né? É verdade, porque outra pessoa pode viver muito mais, pode viver... Pelo menos em princípio, em geral, né? Porque ele pode ter uma perspectiva de vida maior. Exatamente. A gente continua conversando, eu só vou antecipar, porque hoje é dia da gente dar dicas aos cidadãos. A Mariana Baier, ela está aqui conosco. Mariana, boa noite. Boa noite, Helena. Boa noite, convidada. O que é que tu destacas para hoje, Mariana? Hoje eu trago uma dica, Helena, para os pais que pensam em trocar o filho de escola agora no meio do ano. Essa é uma época de mudanças, muitas vezes as pessoas se mudam ou estão reavaliando as condições da escola, e o aprendizado do seu filho. Portanto, nessa fase em que você pensa em trocar de escola, os especialistas fazem um alerta. Uma troca de escola, principalmente no meio do ano, ela envolve muitos gastos, tanto emocionais quanto gastos também financeiros. É importante você fazer o cálculo de que tipo de gastos você vai ter com essa troca de escola do seu filho. Por exemplo, gastos com uniforme, novo material didático, serão novos livros, novas apostilas, você vai ter que adquirir, colocar todo o material em dia, principalmente no caso das crianças pequenas, que muitas vezes são exigidas mais materiais. Então, todos os gastos envolvendo a educação, nessa troca de semestre, acaba interferindo no bolso. Portanto, é importante ter esse cálculo em mente. Outra questão importante, a linha pedagógica que a escola adota e os conteúdos. Se o seu filho já aprendeu determinados conteúdos no primeiro semestre e vai mudar, é importante verificar se no segundo semestre ele vai continuar tendo uma continuidade daquele aprendizado, ou se porventura ele pode perder algum conteúdo que estava previsto para aquele ano nessa troca de escolas. Isso pode causar algum prejuízo no futuro, perder algum conteúdo importante. Então, talvez você tenha gastos também com professor particular, ou até você mesmo vai poder dar um suporte nesses estudos mais aprofundados que o seu filho vai precisar fazer. Então, são dicas gerais, pensar também na estrutura da escola nova, conhecer o ambiente físico, a biblioteca, os laboratórios, são adequados, os profissionais estão bem capacitados, e também a escola, o entorno, a segurança, o transporte público, é um ambiente favorável para o aprendizado do seu filho. Segurança, né, hoje em dia, Helena, é um dos fatores que muitas vezes levam os pais a mudar o filho de escola, porque é um bairro mais seguro, mais tranquilo. Então, são algumas dicas que devem ser levadas em conta, né, Helena? Se pensar sempre. Com certeza. E outra importante dica também é levar em consideração a opinião do seu filho, porque é ele que muitas vezes vai te trazer o retorno da escola, contando como foi o dia a dia, como é que é o cotidiano, e alguns motivos podem ser supérfluos para pensar em mudar de escola. Por exemplo, ah, quero mudar porque o meu colega, o meu amigo mudou de escola também. Esse pode ser um motivo superficial, mas às vezes são causas mais graves que levam uma criança a querer trocar de escola. Ela pode estar passando por realmente dificuldades. E nada como os pais, que são pessoas próximas, para acompanhar de perto a educação dos filhos e verificar como está acontecendo isso na prática. Portanto, né, Helena, acho que a gente tem que estar sempre atentos. Legal, legal. Tá certo. Boa ideia, assim, da gente pensar sobre isso, né, ou das pessoas, né, com filhos aí. Famílias, né, os pais e mães. Na faixa escolar. Prestar atenção. Mariana, obrigada. Amanhã tem mais, amanhã, acessibilidade. Certo. Boa noite, Helena. Boa noite, até amanhã. E a gente agora faz um breve intervalo e já voltamos. Pois hoje nós estamos esclarecendo dúvidas sobre aposentadoria. Está conosco a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a advogada Jane Bervanger. A gente sempre se alienta, você pode participar através do 3230, 1530 ou então deixar algum recado, opinar, falar sobre o programa ou fazer perguntas através da nossa página no facebook.com.br. doutora Jane, falamos já, não é, num rápido, sobre a questão variada de aposentadoria, do fator previdenciário, mas se uma pessoa se aposentou, o que que é essa questão da desaposentação? Desaposentação. É um nome complicado. A desaposentação, ela existe para aquela pessoa que se aposentou. Já pode, já se pode pedir a pessoa? São duas situações. Uma, não existe uma lei dispondo exatamente sobre a desaposentação, mas o judiciário vem reconhecendo isso em primeira instância, em segunda instância. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que abrange os três estados do Sul, ele, a maior parte dos posicionamentos é favorável à desaposentação. Já tem sentenças favoráveis? Tem sentenças, tem acordos favoráveis, tem pessoas recebendo, pessoas recebendo já o novo benefício, mas tem uma pendência, eu diria assim, no Supremo Tribunal Federal, que o Supremo precisa manifestar-se sobre a constitucionalidade da desaposentação. Inclusive o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário está entrando como amicus curi, que é um terceiro interessado, na verdade significa dizer amigo da lei, entrando neste processo que está no Supremo Tribunal Federal, tentando contribuir com elementos científicos de modo a garantir que a desaposentação seja confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. O Superior Tribunal de Justiça já confirmou há muito tempo, há vários anos, vem reconhecendo esse direito, que é o seguinte, o segurado se aposentou e continuou trabalhando. Então aquele segurado que tinha 55 anos de idade e 35 de contribuição, que recebia R$ 1.400,00 porque o fator previdenciário tirou 30%, agora ele trabalhou mais 5 anos, então ele tem 60 anos de idade e 40 de contribuição. Ainda tem um pouco de fator, mas bem menos, então aqueles R$ 1.400,00 vão para uns R$ 1.800,00. Então ele tem uma diferença, um novo benefício, este novo benefício ele substitui o benefício anterior. Uma pergunta muito comum que as pessoas fazem é se o segurado em algum momento que ele entra com o processo, se ele para de receber. Não, na verdade o pedido dele é trocar o benefício atual por um novo benefício de maior valor. Então em momento algum ele para de receber e se o processo for julgado em procedente, também não vai parar de receber. Ele só não vai receber o novo benefício. Eu acho que é mais ou menos, olha aqui, eu tenho uma pergunta de uma telespectadora, a Carmen Lúcia diz que se aposentou por idade, com 60 anos e 15 anos de trabalho e ela continua trabalhando. Ela pode esperar 4 ou 5 anos para se desaposentar ou pede agora? Ela, se ela já está... Não, ela tem que continuar contribuindo. Isso, porque assim, a desaposentação significa usar um tempo posterior à aposentadoria. Então ela se aposentou e continuou trabalhando e vai usar esse tempo posterior. Ela não disse quanto tempo faz isso, que seria importante. Então assim, digamos, 5 anos é um tempo razoável para já pedir a desaposentação. Só que sempre tem que ter um cuidado, fazer o cálculo, porque se a pessoa, por exemplo, contribuiu sobre um valor maior e diminuiu a sua contribuição, trocou de emprego, enfim, por alguma razão, diminuiu a sua contribuição, pode não ser vantajoso se desaposentar. E hoje a desaposentação não adianta pedir no INSS, o INSS não vai reconhecer. Ele alega que não tem uma lei que possa se embasar, só que os tribunais dizem o seguinte, o segurado pode renunciar a uma aposentadoria que ele tinha e pedir uma nova aposentadoria com um novo tempo. Então, na verdade, acaba tendo que buscar o judiciário para a desaposentação. Desde que ele tenha contribuído nesse período. Após a aposentadoria, exatamente. E se, por exemplo, ele trabalhou, o que ocorre com muitas pessoas que se aposentam e vão com um trabalho informal. Aí não vai se aplicar para ele a desaposentação. Só se ele tiver pago, tiver contribuído sobre algum vencimento, alguma parte. Exatamente. Só se ele continuou contribuindo depois da aposentadoria. E o tempo médio é cinco anos que seria... Um tempo razoável para fazer alguma diferença significativa no benefício dele seriam cinco anos. Certo. E a questão de perspectivas para futuras aposentadorias, para as pessoas, os jovens. Hoje os jovens se preocupam mais cedo. A partir de quanto tempo se deve já se preocupar com a aposentadoria? Já tem jovem pensando bem cedinho. Entrou no mercado de trabalho e já está pensando. Então, a Previdência Social, ela admite a inscrição do segurado facultativo, que é o estudante, o desempregado, aquela pessoa que não tem nenhum emprego, nenhuma atividade remunerada. Essa pessoa pode entrar aos 16 anos de idade. Então, é o que a Previdência Social permite. Mas a Previdência Privada é outro departamento. A pessoa faz um contrato, ela pode começar... Esses fundos de Previdência que... Esses fundos de Previdência. O pai pode começar a contribuir para o filho desde que ele nasce. Não tem impedimento nenhum. Não tem regras. As regras para a Previdência Privada, elas são muito poucas. O que existe e que provocou um fortalecimento da Previdência Privada no Brasil, me parece assim, dois fatores. Um fator que foi... Hoje há uma fiscalização maior do próprio governo. Ela é mais segura. Ela é mais segura do que já foi. Existe um... Está na moda falar em marco regulatório, né? Então, existe um marco regulatório melhor hoje do que já existia. Então, não dá para comparar uma Previdência Privada hoje com uma Varig. Aquele problema todo que a gente vem acompanhando. Por quê? Porque existe realmente um sistema mais seguro de comprovação. A empresa não pode investir em qualquer coisa. O fundo de Previdência não pode investir em qualquer coisa. Tem uma série de mecanismos, tem fiscalização. E existe uma agência reguladora, que se chama Previc, que faz esse trabalho de controle. E isso traz uma segurança maior. Como a Previdência Social vem reduzindo o seu teto cada vez mais, acaba sendo uma segunda opção. Então, a pessoa pode ter uma Previdência Social, que ela é obrigada a ter quando ela trabalha, e também uma Previdência Privada. E as duas não... Ela pode se aposentar primeiro numa, depois na outra. As duas não se ligam em geral. As Previdências... E nem tem um prazo mínimo de contribuição... É, vai... A Previdência Privada, em geral, é um contrato. Então, você contrata um plano pra você. Então, a seguradora vai te apresentar um plano. Vai dizer, olha, se você pagar 30 anos, você vai... Depois desses 30 anos, você vai ter um benefício de valor X, no mínimo isso. Enfim, vai te fazer apresentar um plano. Agora, se você vai contribuir 10 anos, o teu benefício vai ser muito pequenininho. E, inclusive, esse benefício não precisa nem ser de salário mínimo. É um contrato. E é o que vai estar valendo depois. E ele pode ser... O resgate pode ser feito... Sim, aí tem o resgate. Também de acordo com o que paga, ou então no total. No total. O ideal é que a pessoa não raciocine Previdência Privada como poupança pra tirar depois. O ideal é que ela pense realmente assim, eu vou fazer uma contribuição, eu tenho condições de fazer uma segunda contribuição, vou fazer agora, enquanto minha vida laborativa tá intensa, então vou contribuir agora, pra depois poder receber um valor mensal. Fazer o resgate pra usufruir mensalmente. Isso, esse é o objetivo. Na verdade, a exceção, a regra, deveria ser aquele resgate do valor total. Esse não é o... Doutora Jane, alguma coisa que a gente não falou que é importante ressaltar agora, no finalzinho, já estamos terminando. É, eu acho que assim, a Previdência, ela tem uma série de benefícios, mas as pessoas têm muitas dúvidas sobre esses benefícios, né? Seguido assim, auxílio-doença, quem tem direito, quem não tem direito, acho que ainda as pessoas teriam que se informar um pouco mais, buscar mais informações sobre o seu direito junto à Previdência Social. É importante saber na página do Ministério. Tem na página da Previdência, claro que a Previdência, a legislação previdenciária é cheia de regrinhas, né? É cheia de situações, às vezes, que a pessoa pensa, ah, então se eu pagar 12 meses, eu posso pedir um auxílio-doença, sim, mas os 12 meses tem que ser antes da incapacidade. Ah, mas essa regrinha não tá tão clara. Então, tem algumas coisas que dificultam um pouco a população, né? E o Ministério da Previdência tem dito assim, ah, não precisa intermediário, qualquer um vai lá, na prática não é bem assim. Na prática, as pessoas têm muita dificuldade de lidar com essas informações, de lidar com o próprio INSS, que ainda é uma estrutura bastante burocrática, infelizmente. Mais uma vez, muito obrigada. Disponha sempre. Pelas suas informações, pela sua vinda hoje aqui e até uma próxima. Até mais, obrigada. E nós agradecemos, como sempre, a sua companhia e desejamos uma boa noite. Voltamos amanhã às 7 da noite em ponto com mais uma edição do Cidadania. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.